O ZZY, PKG, Leparkour, Esporte e Arte Não há nada igual, se eu desconheço pra superar seu medo Leparkour é o segredo, bem mais louco do que droga A polícia se incomoda, Leparkour Leparkour, eu tô ligado, é foda Sem censura, sem corte, esse é o esporte forte Indicado para quem gosta de viver upnorte Só te pensar o quanto é louco, meu sangue ferve Vou me inspirar no salto, os louvizados do DAP Sem contraindicação, sem nenhum preconceito É pra pobre, é pra rico, é pros brancos e pros pretos Seja bem-vinda a esta nova modalidade Leparkour Não foi feito o Leparkour, escuto contigo como intenção Leparkour, meu irmão, mas a sensação Eu já te disse que não há nada assim Um salve pra rapa do PKG Leparkour, é sensação de liberdade Leparkour, te leva além da gravidade Bem mais além do que se possa imaginar, acredite Leparkour, te leva a superar limites Leparkour Leparkour, te leva além da gravidade Leparkour, te leva além da gravidade